O setor turístico é uma das importantes pautas para o desenvolvimento de Rondônia. Visando isso, o governo do estado, por meio da Superintendência Estadual de Turismo, a CETUR, lançou a campanha Rondônia Tem Turismo, que chega para impulsionar e dar visibilidade aos potenciais turísticos do estado. Hoje marca aqui o início da campanha Rondônia Tem Turismo, no dia do trabalhador, aqui no Espaço Alternativo, marcando e fazendo uma conexão com a comunidade Porto Velho. O turismo hoje é uma pauta importante do desenvolvimento econômico, vem trazendo opções para gerar emprego, gerar renda, e hoje aqui a gente celebra essa festa. Outros municípios também terão o alcance dessa campanha, recebendo material, recebendo incentivo para que o turismo também alcance lugares importantes no nosso estado. Rondônia possui grandes pontos turísticos e os investimentos aplicados em projetos de melhorias geram satisfação à população. Eu estou achando legal o estado fazendo isso porque em Rondônia a gente não tem turismo. Quando a gente vem para fora, a gente viaja, vai para fora e tem turismo. Aqui a gente não tem isso. O nosso turismo não é sucessivo para algumas pessoas. A gente está precisando muito disso aqui em Rondônia. Em alusão ao dia do trabalhador, durante o evento também aconteceu o circuito de turismo, com o objetivo de promover à população um dia de lazer. Muito bom estar participando do evento aqui da CETU e o dia do trabalhador, que eles fizeram a homenagem a gente e do servidor público, tanto a iniciativa privada também. Poxa, é muito honrado estar aqui em um evento desse aqui, praticando a capoeira, dando sangue à cultura, ajudando numa festa dessa tão formosa. formosa.